Se Liga Venha se ligar, se ligar Venha se ligar, se ligar Venha se ligar, se ligar Ah, foi bom te encontrar Ah, foi bom te encontrar Ah, foi bom ouvir tua voz Você foi a melhor coisa que aconteceu Comigo Foi tão bom te entregar Entregar meu coração Cada dia que passo na vida Ofereço minha gratidão A minha alma se alegra com a paz contida No meu coração Eu tô ligado na luz que ilumina Eu tô ligado que tu és a razão Jesus é tudo que você precisa Então Se Liga Venha se ligar Se Liga Venha se ligar Se Liga Venha se ligar Se Liga Se Liga Venha se ligar Se Liga Venha se ligar Se Liga Venha se ligar Se Liga Ah, foi bom te encontrar Ah, foi bom te conhecer Ah, foi bom ouvir tua voz Você foi a melhor coisa que aconteceu Comigo Foi tão bom te entregar Entregar meu coração Cada dia que passo na vida Ofereço minha gratidão A minha alma se alegra com a paz contida No meu coração Eu tô ligado na luz que ilumina Eu tô ligado que tu és a razão Jesus é tudo que você precisa Então Se Liga Venha se ligar Se Liga Venha se ligar Se Liga Venha se ligar Se Liga Se Liga Venha se ligar Se Liga Venha se ligar Se Liga Venha se ligar Se Liga 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 Obrigado.